Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Diário dos Sonhos, então espero que todos vocês gostem, deixa o like, se inscreva aqui embaixo no canal e bora começar! E pra começar pessoal, aqui eu tive um sonho meio doido, vou começar por ele, que eu sonhei que eu tava dormindo assim e minha mãe veio do nada me acordar, aí de repente ela começou a sentar na cama e vim deitar do meu lado, gente, é meio doido esse sonho, eu não sei como isso aconteceu, mas foi um sonho bem legal, que eu até gostei, é um sonho bem aleatório, aí eu fiquei achando estranho aquilo, ela veio me acordar e do nada veio deitando do meu lado, né gente, então bora para o próximo sonho! E o próximo sonho é bem legal também, eu sonhei que eu tava com meu parceiro de gravação aqui, aí de boa, a gente ia ensaiar as músicas e tudo mais, só que aí ele teve a ideia da gente é, da gente meio que fazer um ensaio em uma pracinha, né, aí beleza, a gente foi numa pracinha pra poder fazer, aí nesse momento começou a chegar um monte de gente, e uma delas eram minhas amigas da escola, pessoal, sim, é, minhas amigas, é, apareciam lá todas, é, é, pra conversar, se reunir assim, e, e foi indo assim, ó, cada vez apareciam mais amigas, aí, aí eu fiquei impressionado, aí depois disso, a gente foi, a gente foi pra escola, né, aí, a gente continuou no ensaio lá, dentro da escola, é, e, meio que do nada, aí veio a professora de educação física conversar com a gente, e queria saber mais sobre o nosso trabalho diário fora da escola, pessoal, é, foi um sonho bem legal mesmo, que eu gostei, então, esse foi o segundo sonho, então agora bora encerrar, e encerrando mais um diário dos sonhos por aqui, deixe o like, se inscreva aqui embaixo no canal, e tenha um bom sonho!